Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, eu disse pra vocês que eu teria que fazer um outro pedido da Natura, né, ciclo 9, porque tinha algumas encomendas aí de cliente, que tinha outra vez que estava em falta, e é isso, então aqui estamos com um outro pedido, tá bom? Segundo pedido do ciclo 9, então eu vou mostrar aqui tudo que veio e bora lá, tá? Mais uma vez peguei amostra, gente, peguei, porque eu falei, vou aproveitar que eu tenho que passar outro pedido e vou pegar mais amostras, tá bom? Gente, tem novidades aí na Shopee, né? Quem veio de na Shopee recebeu um comunicado que mudou aí a taxa de comissionamento, eu falei tudo pra vocês lá no meu Instagram, tá? Ontem, então quem não me segue lá no Instagram, tem o link clicável aqui embaixo na descrição do vídeo, que eu tô falando muita coisa, tô mostrando direto o retinal puro que eu tô passando, tô falando só lá no Instagram, tá? Então, quem quiser ficar aí por dentro de coisas que eu não falo aqui, tá perdendo, bora lá, tá? Então aqui algumas amostras. Eu achei que vinha desmontado isso aqui, graças a Deus vem assim. Achei que era mais uma caixa que tínhamos que montar, que essas caixas, a gente tem umas caixas que é só Deus na causa, né? E veio aqui aquela coleção essencial, o UD, né? Que vem o essencial UD tradicional, o Vanilla e o Pimenta. Acho que é isso, tá? Do feminino, ó. É pedido de cliente, tá bom? Esse creminho aqui, gente, é creme de corpo, tá? Seria de Avelã. É brinde do Trilhas, tá bom? Ó, é de corpo, ó, creme para o corpo, não é o de mãos, tá bom? É, você entra lá no aplicativo da Natura, que ainda não fez, tá? Vai lá na parte de treinamentos, clica em trilha e é a trilha nova da linha Todo Dia, tá bom? Aí você completa lá o treinamento e vai vir na tua caixa ou de cereja de Avelã ou o de ameixa e flor de baunilha, tá bom? Mas não é você que escolhe, tá? E aí veio de brinde. Temos aqui um, na verdade, foram dois kits daquele Homem Dom, que eu gostei bastante, porque vem a miniatura, ao invés do Del Corporal, essas coisas, né? Vem a miniatura dele, do Parfum mesmo, da Colônia. Um é encomenda de cliente, o outro peguei de pronta entrega, tá? Ele vem na caixa, ele tem uma caixa para você montar, então é o sabonete, o shampoo. De 100ml, vamos ver como ele está. Ó, o shampoo de 100ml e a miniatura da Colônia, tá bom? Aqui tem outro sabonete. Pera que eu vou achar. Aqui, ó. A miniatura, gente. Eu gostei porque vem a miniatura. Então, uma é encomenda de cliente, já para dar para o namorado, de presente. E o outro eu peguei de pronta entrega, tá? E é isso. Aqui do Lumina, que você compra o condicionador e ganha o refil, compra o shampoo e ganha o refil, né? Um é encomenda de cliente e um é pronta entrega. Acho que eu só peguei um. Aqui tem um condicionador e um shampoo. Aí, temos aqui condicionador e refil. Condicionador e refil. Aqui, dois shampoos do refil. E ali embaixo, mais um combina, né? Então, eu peguei um só de pronta entrega, tá? Isso. Foi um só. A encomenda de cliente, que no meu primeiro pedido estava em falta. Ai, gente. Olha que lindo. Isso aqui deve ser muito bom, hein? Sabonetes foliando tucumã. Eu amei esse cheiro. Ó. Tá? Aqui vem ele. E ganha o refil, tá bom? Então, quem é encomenda de cliente também. Resgate de pontos, sacolinha. Eu fiz 81 pontos. É... Mais amostras. Mais amostras. Gente, amostra em investimento. Aqui, ó. É a caixa do... Do Homem Dom, tá? Então, são duas caixas. E tudo aqui... Ó, outra miniatura aqui, ó. O Homem Dom. E tudo aqui, gente, ó. Não tem mais nada. É somente sabonete da Soul. Tá? Que eu peguei cinco combos. Dele. E eu tô pensando em fazer pacotinhos. E colocar um lacinho. É pacotinho com três. E vender, sei lá, por dez reais. Não sei. Tipo assim, né? Colocar três assim no pacotinho. Colocar um lacinho. E vender. Se eu tô pensando em fazer isso. Ou o kit... Ah, não sei. Mas eu acho que eu vou fazer saquinho. Tá bom? E aí, eu peguei aqui cinco combos, tá? E foi isso, gente. Nem vou contar aqui com vocês. Mas foi isso. Foi esse o meu pedido. Eu acho que agora não farei mais pedido ciclo nove. Tá? Não sei. Acho que não farei. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Tá bom? Então, quem não me segue lá no Instagram. Me siga. Se inscreva aqui no canal, por favor. E deixa o seu like aí pra mim, tá bom? Então, é isso, gente. Muito obrigada. Beijinhos e fui.